Salve, salve galera, estamos reuniando mais um vídeo aqui para o canal, aqui que eu falei eu li Edson, e hoje vamos jogar Is Old Go, vamos botar aqui, esse jogo é muito bom, mas um pedreira, eu acho que não vou jogar, mas também vou jogar, eu não vou jogar o jogo com o seu celular, Só jogando no meu video game No celular do meu pai Começa assim Nem soube jogar Pula Eita meu Deus do céu Eita de novo Aê Tem que correr pra achar o homem da espada Eu acho É esse homem Esse homem dá uma espada pra nós Ó Que espada linda Espada maravilhosa Eita Ó Tama Eita Tama Tama Aranha Chata Tama Mato Tama Tama Mato Toma Toma Mato Toma 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 Aranha Tama 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 Será que dá? Eu acho que não dá Deu Yeah Tama 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 Eu acho que tem uma interrogação lá Ó Uou Esse bicho aqui dá poder pra nós Cadê? Deixa eu ver Agora, é agora que ele vai dar Pera aí, só esperar Ó Ó Odeio aí Cheguei aqui O monstro vai me enfrentar Que monstro grande Tama Aqui eu tenho que pular Pula Ah Não Dessa vez não deu E esse jogo é gratuito Não quero conversar Não quero Não quero Oxente Oxente O Sonic fica a porta Tá aqui Toma Que jogo maneiro Que jogo mais top É Tchau 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 Chegando nas maiores As maiores fazem Family 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 Tô gravando Tá lá, parece Que jogo mais maneiro Oi, oi Eita Que surpresa Ó, toma cuidado agora Não Ok Tá Thank you Bum, bum 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 Essa fase Ah, sonne, sonne E aí, e aí E esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Valeu e